Gente, agora que a gente já estudou as três leis de Newton, é a hora de a gente aprender as aplicações dessas leis. Então, como a gente vai usar essas leis para resolver problemas da física, tá bom? E nessa aula, a gente vai começar com a parte de equilíbrio. Então, antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, agora que a gente estudou as três leis de Newton, a gente está quase pronto para resolver vários problemas de física, porque essas três leis que a gente viu, a primeira, a segunda e a terceira, elas têm princípios que vão ser muito importantes aqui na mecânica. E aí, nos problemas que a gente for analisar aqui em física, a gente vai precisar dessas leis para resolverem ali o que a gente precisa, tudo bem? Mas antes de a gente ver como a gente vai usar as leis de Newton, como a gente usa a forma matemática delas e como isso é aplicado na resolução de problemas, vamos só ver algumas regrinhas aqui que vão ser bem importantes, tá bom? Então, a primeira coisa que é importante a gente saber é que quando a gente vai usar a primeira e a segunda lei de Newton, a gente sempre vai falar de um corpo específico. Então, sempre que você for falar que a soma de forças é igual à massa vezes a aceleração, ou que isso aqui é igual a zero, no caso da primeira lei de Newton, a gente vai estar falando de um corpo específico, gente. Você nunca vai falar do sistema como um todo, que a soma de forças no sistema é a massa vezes a aceleração. Não. Por exemplo, se você tiver esse sistema aqui, que é um clássico aqui em física, que é um bloquinho segurando o outro através de uma corda e tem a polia aqui. Quando a gente vai usar a primeira e a segunda lei de Newton, então a primeira lei de Newton é quando isso é zero, e a segunda lei de Newton a gente considera ali uma aceleração, a gente vai fazer para cada corpo específico desse sistema. Eu não posso falar que a soma de todas as forças do meu sistema é igual a zero, ou então que a soma de todas as forças do meu sistema é igual a massa vezes a aceleração. Eu não posso, tá bom? Então, a gente vai considerar esse bloco aqui separado desse bloco aqui. Mas o que importa é que a gente sempre vai analisar a soma de forças sobre cada corpo separadamente. Então, por exemplo, esse bloquinho aqui, que é o bloquinho M2, a gente analisa as forças que atuam sobre esse bloquinho aqui específico, tá bom? Eu não posso colocar na mesma equação desse bloco as forças que atuam sobre o bloco de massa M1. A gente não pode misturar as forças de corpos que são diferentes, tá bom? Além disso, a gente vai identificar as forças que atuam sobre aquele corpo, sobre aquele corpo específico, construindo o diagrama de corpo livre. Eu já dei até um spoiler aqui pra vocês, né? Mas o diagrama de corpo livre vai ser justamente o corpo livre da vizinhança. A gente pegando as forças que atuam somente sobre aquele corpo. E nesse diagrama, a gente vai desenhar os vetores pra mostrar o módulo, a direção e o sentido de todas as forças que atuam sobre aquele corpo. Então, por exemplo aqui, eu vou desenhar o diagrama de corpo livre, ou diagrama de forças, como você preferir chamar, pro bloquinho M2. Ah, e a gente tem uma força aqui, F, atuando com o ângulo θ em relação ao eixo horizontal, né? Como ele tá apoiado aqui no chão, tem a força normal atuando pra cima. Então, eu coloco aqui o vetorzinho com a direção e o sentido da força normal. E a gente tem a força peso atuando pra baixo, porque o bloquinho tá na superfície, né? Aí, dependendo do exercício, pode ser que você tenha a força de atrito, que vai contra o movimento. No caso desse exercício aqui, a gente tem a força de tração também, né? Porque ele tá amarrado em uma corda. Então, esse aqui é o diagrama de corpo livre pro bloco M2. Ah, eu posso colocar a força peso do bloco M1? Porque ele tá puxando o bloco M2. Não, gente! A força peso tá atuando sobre o bloco M1. Embora, tudo bem, ah, influencia aqui no movimento do bloco M2, mas isso já tá sendo levado em conta pela força de tração da corda. Agora, a força peso aqui não tá atuando sobre o bloco M2. O que tá atuando sobre o bloco M2 é a força de tração que a corda tá puxando aqui. Tudo bem que a corda tá puxando por causa do bloquinho M1, mas a força não está atuando sobre o bloco M2, tudo bem? Agora, eu vou desenhar o diagrama de corpo livre do bloco M1. Você pode ou desenhar ele aqui à parte, ou então, se você for desenhar na figura do enunciado mesmo, toma cuidado só pra não confundir o que é a força de cada um, tá bom? Então, aqui no bloco M1, a gente tem a força peso atuando pra baixo, vou chamar de P2. Tem a força de tração aqui da corda que tá puxando ele. E é isso, né? Como ele tá pendurado aqui, não tá encostando em nada, a gente não vai ter a força normal. Aí, se o exercício falasse, ah, não, tem uma força sendo exercida aqui pra direita, você ia desenhar também essa força sendo exercida pra direita, como é o caso aqui do bloquinho M2, né? Nesse exemplo aqui, o próprio enunciado tá falando que tem uma força F atuando sobre o bloquinho M2. Então, a gente desenhou essa força no diagrama de forças do bloquinho M2. Ah, eu posso colocar essa força F no diagrama do bloquinho M1? Não pode, gente, porque ele tá atuando sobre o bloquinho M2. E aí, conforme a regrinha que a gente viu aqui no primeiro slide, quando a gente for usar a primeira e a segunda lei de Newton, a gente sempre vai usar naquele corpo específico. Então, eu posso falar que no bloquinho M2, a soma de forças em X é igual à massa vezes aceleração e a soma de forças em Y, pra esse bloquinho, é igual à massa vezes aceleração. Quando eu for somar as forças, eu vou sempre somar as forças que estão só no diagrama de corpo livre desse bloco. Eu não vou usar isso aqui pro bloquinho M2, só que colocar ali no meio a força do bloquinho M1, tudo bem? E aí, mesma coisa pro bloquinho M1. Quando eu for somar as forças dele aqui, no caso, tem a atração pra cima e tem o peso pra baixo, eu tô somando só as forças do bloquinho M1, tudo bem? Então, eu não vou levar em conta as forças que estão lá no outro corpo. Não, o diagrama de corpo livre é cada corpo livre da sua vizinhança. E, por fim, quando a gente construir o diagrama de corpo livre, a gente nunca vai inserir as forças que o corpo escolhido exerce sobre outro corpo. Então, pela terceira lei de Newton, a gente sabe, por exemplo, que a força peso aqui do bloquinho M2 tá exercendo uma força oposta na Terra. Mas a gente não vai colocar essa força oposta lá da Terra no diagrama de corpo livre desse bloquinho M2. Por quê? É uma força que o bloco exerce sobre a Terra e não que a Terra exerce sobre o bloco. A que a Terra exerce sobre o bloco é essa força P. E a gente sempre vai colocar só as forças exercidas sobre esse corpo e não as forças que esse corpo exerce sobre outros, tá bom? Além disso, a gente nunca vai colocar no diagrama as forças que o corpo escolhido exerce sobre ele mesmo. Então, as forças internas a gente não coloca também, tudo bem? Então, agora que a gente já entendeu tudo sobre o diagrama de corpo livre, a gente vai começar a falar sobre a primeira aplicação das leis de Newton, que é o equilíbrio. Então, o que é um corpo em equilíbrio, gente? A gente fala que o corpo tá em equilíbrio ou quando ele tá em repouso, então, ele tá paradinho ali com velocidade igual a zero, ou quando ele tá em movimento retilíneo uniforme. Então, ele tá com velocidade constante andando ali em linha reta, né? Ou seja, o corpo tá em equilíbrio quando a aceleração do movimento dele é zero. Ou ele tá parado ou ele tá em um movimento que tem aceleração nula. Então, de qualquer forma, a aceleração vale zero, né? Ou seja, gente, quando a gente fala de um corpo em equilíbrio, com certeza, a soma de forças que atuam sobre ele vai ser zero. Porque se a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, e no corpo em equilíbrio a aceleração é zero, então, a força resultante em um corpo em equilíbrio vale zero. É a primeira lei de Newton que a gente tá usando aqui, certo, gente? Então, quando a gente tiver problemas que o corpo tá em equilíbrio, pode ter certeza que a aceleração dele vale zero, e, portanto, a soma de forças que atuam sobre ele é zero. Lembra da lei da inércia. Quando o corpo tá em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, ele continua desse jeito até que a força resultante ali seja diferente de zero. Então, se ele continua em equilíbrio, quer dizer que a força resultante continua sendo zero. E como a gente vai trabalhar bastante com casos bidimensionais, a gente pode expandir essa fórmula falando que a soma de forças em X vai ser zero, porque o movimento horizontal é zero, porque o movimento horizontal tem aceleração nula, e a força resultante em Y também vai ser zero, considerando que o movimento vertical também vai ter aceleração nula. Então, aqui a gente tá considerando que tanto na horizontal quanto na vertical, o nosso corpo tá ou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Gente, então por mais que no dia a dia a gente use equilíbrio como algo que tá parado, aqui na física a gente vai usar como algo que tem aceleração nula, tá bom? Então, pode ser tanto algo que realmente tá parado, que a aceleração vale zero, mas também pode ser algo que tá se movendo no movimento retilíneo uniforme, que a velocidade é constante, tá andando em linha reta, e, portanto, a aceleração também é igual a zero. Então, vamos lá resolver alguns exemplos disso, mas antes de a gente continuar, eu te convido a fazer parte da nossa plataforma Matematec Academy. Lá você tem acesso a aulas exclusivas de Física 1 e de outras matérias do seu curso, além de exercícios resolvidos, provas antigas da sua faculdade resolvidas passo a passo, e um gerador de listas personalizadas pra você praticar os assuntos que você tem interesse. Então, caso você queira fazer parte, ter acesso a tudo isso, é só clicar aqui no link da descrição, matemateca.com, e conhecer as nossas opções de planos. Eu espero vocês lá! Então, vamos lá fazer alguns exemplos de como a gente vai resolver isso. Ó, esse exercício fala que uma ginasta de massa 50 quilos tá pendurada em uma corda de massa desprezível, presa ao teto de um ginásio. E aí, primeiramente, a gente quer saber qual é o peso da ginasta. Então, aqui, ele não tá falando nada de forças específicas, atuando, né? Ele quer saber, simplesmente, o valor numérico do peso da ginasta. Então, lembra lá da aula de força e peso. A massa é diferente do peso. O peso a gente encontra fazendo a massa vezes a aceleração da gravidade naquele local. Então, aqui, no caso, o peso da ginasta, o módulo do peso, vai ser a massa dela, que é 50. Como ele não falou nada, a gente considera que ela tá na Terra mesmo, né? Com a aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, fazendo essa conta aqui, a gente encontra que o peso da ginasta é 490 N. Então, esse é o peso, o valor numérico do peso, pra ginasta desse problema. Agora, no item B, gente, a gente quer encontrar qual é a força que a corda exerce sobre a ginasta. Então, agora, a gente tá falando da atuação de forças, né? Pra gente encontrar a força que a corda tá exercendo sobre a ginasta, é importante a gente entender o que tá acontecendo nesse exercício. Vamos fazer um desenho aqui, ó. Tem uma corda pendurada no teto e a ginasta tá pendurada nessa corda. Ou seja, ela tá paradinha ali, não tá falando nada de aceleração. Ela tá em equilíbrio, né? Então, a gente tem aqui uma situação de equilíbrio. E a gente quer saber qual é a força que a corda, que é esse corpo aqui, exerce sobre a ginasta. Então, ó, nesse exemplo aqui, a gente tem três corpos diferentes. O teto, a corda e a ginasta. Como a gente quer saber a força que a corda exerce sobre a ginasta, pra gente trabalhar com essa força, a gente precisa do diagrama de corpo livre da ginasta, né? Pra gente analisar as forças que estão sendo exercidas sobre ela. Então, aqui no item B, eu vou fazer o diagrama de corpo livre da ginasta. Então, abreviado aqui, mas é o diagrama de corpo livre dessa menina aqui. Vamos tratar ela como partícula aqui, pra gente não precisar ficar desenhando de novo. E aí, vamos lá. Pro diagrama de corpo livre, a gente tem que analisar as forças que estão atuando sobre a ginasta. Bom, a gente sempre vai ter a força peso, sempre que a massa não for desprezível, a gente tem a força peso atuando pra baixo. Porque, lembra, força peso atuando no sentido do centro da terra. Então, aqui nos nossos desenhos, a gente vai colocar ela atuando pra baixo. Além disso, como a ginasta está segurando na corda, ela está exercendo sobre a corda uma força pra baixo. Mas isso aqui é o que a ginasta exerce sobre a corda. Como reação, a corda vai exercer uma força de mesmo módulo pra cima nessa ginasta. Então, a gente vai ter aqui uma força de tração que a corda exerce sobre a ginasta. Então, a gente tem essas duas forças sendo exercidas sobre a ginasta. A gente não tem nenhuma força horizontal aqui, né? Ele não cita nada. E, portanto, a gente vai trabalhar só com as forças verticais aqui mesmo. Então, vamos lá. A gente está em uma situação de equilíbrio. Ou seja, a soma das forças que estão atuando sobre essa ginasta vai ser zero, certo? Como que a gente só tem forças atuando na vertical, a gente vai falar só dessas forças somadas no eixo Y. E aí, a gente tem que estabelecer um referencial. Aqui eu vou colocar que pra cima é positivo e o que está atuando pra baixo é negativo, tá bom? Você pode inverter desde que você mantenha a mesma convenção. Então, a gente tem mais a força de tração, que está atuando pra cima, por isso eu coloquei com sinal positivo, menos a força peso. Essa é a soma de forças que estão atuando no eixo Y, a soma de forças que estão atuando na vertical. E como a menina está em equilíbrio, essa soma de forças tem que ser zero. Então, a força de tração menos a força peso vai zerar. Logo, a força de tração, que é o que a gente quer encontrar, a força que a corda exerce sobre a menina, é igual à força peso. Só que a força peso, a gente já encontrou o módulo dela aqui, né? Vale 490. O tamanho desse vetor aqui é 490. Portanto, a força de tração que a corda exerce sobre a ginasta é igual a 490 N. E repara que faz sentido, né? Como a gente está em uma situação de equilíbrio e só tem duas forças atuando ali, uma força tem que equilibrar a outra. Então, como elas estão em sentidos opostos, elas vão se anular. Elas têm a mesma direção, o mesmo módulo e sentidos opostos. Então, esse vetor anula esse para que a ginasta permaneça em equilíbrio. Tudo bem? E agora, vamos para o item C. No item C, a gente quer encontrar a tensão na extremidade superior da corda. Então, agora, a gente está falando sobre a corda, né? Sobre esse segundo corpo aqui. Porque a gente quer encontrar a tensão que está atuando aqui em cima. Então, a gente vai ter que fazer o diagrama de corpo livre da corda também. Então, vou colocar a corda aqui como uma partícula para a gente ter que ficar desenhando. E aí, vamos lá. Ele fala que a corda tem massa desprezível. Portanto, a força peso da corda vai ser algo desprezível vezes a aceleração da gravidade. E aí, vai dar zero, né? Portanto, quando ele fala que a massa é desprezível, a gente não considera a força peso, tá bom? Mas a gente sabe que a menina puxando aqui está exercendo uma força sobre essa corda para baixo. Então, aqui a gente tem a força de tração que a ginasta exerce sobre a corda. Beleza? Isso aqui é a reação a essa força aqui. O TCG é a reação ao TGC. Então, vou até colocar aqui, ó. O TCG é menos TGC. Pela terceira lei de Newton, é o par de ação e reação. Mas, além disso, a corda aqui em cima está puxando o teto para baixo, né? Está exercendo uma força para baixo sobre o teto. Ah, então eu coloco essa força aqui? Não, porque é uma força que a corda está exercendo sobre o teto. No teto, tem uma tração aqui que a corda exerce sobre ele. Mas, como reação, o teto vai exercer uma força para cima com o mesmo módulo, só que sentido oposto. Então, uma tração do teto sobre a corda. Aí, sim, é uma força exercida sobre o corpo que a gente está analisando. Então, a tração que o teto exerce sobre a corda. E aí, vamos lá, gente. O teto está em equilíbrio também, né? E a gente só tem forças verticais aqui atuando sobre ele. Então, a soma dessas forças verticais, a soma de forças em Y, tem que ser zero. Então, a gente tem a força que o teto exerce sobre a corda atuando para cima menos a força que a ginasta exerce sobre a corda atuando para baixo. E isso tem que ser zero. O que o problema pede para a gente é a tensão na extremidade superior da corda. Então, a gente quer encontrar essa tensão que o teto exerce sobre a corda. A tensão que o teto exerce sobre a corda é igual à tensão que a ginasta exerce sobre a corda. E quem é essa tensão que a ginasta exerce sobre a corda, gente? Ó, gente, lembra? A tensão que a ginasta exerce sobre a corda é simplesmente uma força com o mesmo módulo e direção, só que sentido oposto à tensão que a corda exerce sobre a ginasta. Então, ó, esse TCG aqui tem exatamente o mesmo tamanho do TGC. Ou seja, a tensão que a ginasta exerce sobre a corda tem esse mesmo valor aqui de 490 N. E, portanto, a tensão que o teto exerce sobre a corda vai ser igual, né? A tensão que a ginasta exerce sobre a corda que também é de 490 N. Então, olha só, tudo deu 490 nesse exercício, né, gente? O peso da ginasta é 490, a tensão que a corda exerce sobre a ginasta é 490, e a tensão que o teto exerce sobre a corda é 490. E, ó, gente, toma cuidado. Isso aqui da definição de ação e reação a gente considera o menos só querendo dizer que o vetor está no sentido oposto, tá bom? Mas isso não quer dizer que aqui a gente tem que substituir por menos 490, não. Porque aqui a gente está falando do valor numérico. O sentido, direção, a gente já estabeleceu quando a gente fez a soma de forças no eixo Y. Agora a gente trabalha simplesmente com o valor numérico, tudo bem? Agora vamos ver esse exercício que é bidimensional. Ele fala que um piano com peso P está suspenso por uma corrente que está ligada a um anel a duas outras correntes. Uma delas amarrada no teto e a outra presa na parede. E aí a gente quer encontrar as expressões para as tensões em cada uma das três correntes em função do peso P, desprezando o peso das correntes e do anel em comparação ao peso do piano. Então vamos lá, gente. A gente quer analisar as forças de tensão nessas correntes que a gente tem aqui. porque, olha só, como as correntes estão tracionadas aqui, elevando o piano, a gente vai ter uma força de tração aqui, a gente vai ter uma aqui e uma aqui, certo? Então vamos começar fazendo o seguinte. Como a gente quer tudo em função de P, que é o peso do piano, vamos fazer o diagrama de corpo livre do piano, porque aí a gente consegue analisar as forças dele. Então vou colocar o piano aqui como uma partícula mesmo e aí a gente vai ter as forças atuando sobre ele. A gente tem a força peso atuando para baixo e aí essa corrente aqui específica está exercendo sobre o piano uma força de tração para cima, uma força T1, certo? Você pode pensar assim, ah, o piano está exercendo uma força de tração para baixo sobre essa corrente. Como reação, ela vai exercer uma força com o mesmo módulo, só que para cima, que é essa força T1 aqui. Então já temos aqui a variável de uma das tensões que a gente quer analisar, porque a gente quer a tensão nas três correntes. Então vamos chamar essa corrente aqui de T1, a gente já tem um vetor para essa tensão T1. Beleza? Como a gente sabe que o piano está suspenso ali, ele está em equilíbrio, a soma de forças que a gente tem aqui, que é exclusivamente em Y, tem que ser igual a zero. Então a força de tensão atuando para cima menos a força peso atuando para baixo vai ter que ser zero. E portanto, a força de tensão T1 tem que ser igual à força peso. Já encontramos aqui uma das forças de tensão, gente. Tá, mas ainda falta a gente encontrar a força de tensão que atua na corrente 2, eu vou chamar essa aqui, e na corrente 3. E agora? Como a gente faz? Bom, gente, não tem problema. Aqui a gente desenhou o diagrama de corpo livre só para o piano. E a força T2 e T3 não estão atuando diretamente sobre ele, por isso elas não apareceram no diagrama de forças dele. Então a gente pode fazer o diagrama de forças de outro corpo que esteja no nosso sistema, porque aí a gente vai fazendo aparecer as outras forças que faltam a gente encontrar. A gente pode pegar, por exemplo, o anel, o anel O, que está aqui no meio. Porque nesse anel a gente tem conectadas as três correntes. Então fica algo mais simples de a gente ir visualizando as outras tensões que faltam, né? Então eu vou desenhar o diagrama de corpo livre do anel. Vamos lá? A gente desenha o anel aqui como uma partícula e a gente desenha todas as forças que estão atuando sobre ele. Vou colocar em vermelho aqui. A gente não vai ter a força peso, porque ele fala aqui para desprezar o peso das correntes e do anel. Então a gente não vai colocar uma força peso para ele. A gente tem a força de tração T1 atuando para baixo. Porque olha só, gente, a relação aqui entre o anel, a corrente C1 e o piano. O piano está puxando a corrente 1 com a força T1 para baixo. Aí a corrente devolve no piano essa força T1 para cima. Só que a corrente também está puxando o anel com uma força para baixo. E o anel devolve sobre a corrente essa força para cima. Como a corrente está em equilíbrio, com certeza essas forças da extremidade são iguais, tá bom, gente? É o que acontece aqui na corda também. A força que a ginasta estava exercendo sobre a corda é igual a que a corda exerce sobre o teto. Era tudo igual, o mesmo módulo, porque era uma situação de equilíbrio. E aí a mesma coisa aqui. O que a corrente exerce sobre o piano é o que o piano exerce sobre a corrente, só que com sentido oposto. E aí o que a corrente exerce sobre o anel vai ser exatamente a mesma força porque a corrente está tracionada e que é a mesma coisa que o anel exerce sobre a corrente. E aí o que o anel exerce sobre a corrente vai ser exatamente a mesma coisa. A corrente está tracionada aqui, né? Uma situação de equilíbrio e que aí é a mesma coisa que a corrente exerce sobre o anel, só que para baixo. Então aqui no anel a gente vai ter essa força T1 atuando para baixo. Então pode sempre analisar os pares de ação e reação, tá bom, gente? E na situação de equilíbrio, se você tem uma corda, sua corda está ali tracionada, a força nas extremidades vai ter o mesmo módulo. Legal! Então no anel a gente tem a força T1 atuando para baixo. Além disso, a corrente C2 está puxando o anel aqui para a esquerda, né? Então a gente tem a força T2 atuando para a esquerda. E aí a gente tem a força T3 aqui da corda C3 que está puxando o anel aqui para a diagonal. Gente, agora pela primeira vez aqui nos exercícios a gente vai ter que decompor um vetor de força para a gente conseguir analisar só as forças no eixo X separadamente das forças no eixo Y. Então olha só, como essa corrente aqui está formando um ângulo de 60 graus com o teto, então ela também forma um ângulo de 60 graus aqui com o chão, né? Digamos assim, que são os ângulos alternos internos. Então esse ângulo aqui também vale 60 graus. Então ao invés de a gente lidar com o vetor T3 ali a 60 graus, a gente pode lidar com as componentes dele, a componente de força horizontal e a componente vertical. A horizontal vai ser o módulo do vetor vezes o cosseno de 60 graus, né? É o que a gente viu lá na aula de vetores. E a vertical vertical é o módulo do vetor vezes o seno de 60 graus. Então a gente não precisa lidar com o vetor ali no ângulo de 60 graus. A gente decompõe ele para lidar só com o eixo X e com o eixo Y. Então vamos lá. Agora a gente caiu em um diagrama de corpo livre que é bidimensional. Tem forças tanto em X quanto em Y. Mas o anel aqui está em equilíbrio nos dois eixos, tanto para X quanto para Y. Então a gente sabe que a soma de forças em X vai ser zero da mesma forma que a soma de forças em Y vai ser zero. Então vamos começar com o Y aqui. No Y a gente tem atuando para cima o T3 vezes o seno de 60 graus que é a componente vertical da força T3 e atuando para baixo a gente tem a força T1 aí com sinal negativo porque está atuando para baixo. e tudo isso é igual a zero porque é uma situação de equilíbrio. Então T3 vezes o seno de 60 graus que é a raiz de 3 sobre 2 é igual a força T1. Só que T1 a gente já encontrou no diagrama de corpo livre do piano. A gente tem que o módulo de T1 é igual a P. Portanto T3 vezes raiz de 3 sobre 2 é igual a P. Passando tudo para o outro lado multiplicando a gente consegue encontrar que T3 é igual 2 vezes P sobre a raiz quadrada de 3 que dá aproximadamente 1,2 vezes P. Então esse é o valor da tensão T3 em função do parâmetro P que é o peso do piano. Então já encontramos a tensão T1 da corrente 1 aqui e já encontramos a tensão T3 da corrente 3. Agora falta tensão T2 e aí a gente pode usar a soma de forças em X para encontrar a força T2 ali. Então em X vamos estabelecer que para a direita é positivo e para a esquerda é negativo e aí vamos somar as forças que estão atuando na horizontal. A gente tem T3 vezes o cosseno de 60 graus que é 1 sobre 2 atuando para a direita menos o T2 que está atuando para a esquerda e aí tudo isso é igual a zero. Então a gente tem que T2 é igual T3 sobre 2. O T3 a gente já encontrou aqui é 1,2 vezes P. Então T2 é 1,2 vezes P dividido por 2 e portanto T2 é igual 0,6 vezes P aproximadamente. Então encontramos aqui também a força T2 em função do peso P. Então gente nessa situação aqui de equilíbrio desprezando o peso das correntes e do anel a gente vai ter que a força aqui nessa corrente C1 vai valer exatamente o mesmo valor do peso do piano na corrente C2 vai ser 0,6 vezes o peso do piano e na corrente C3 vai ser 1,2 vezes o peso do piano. Então encontramos em função do peso P quais são as tensões em cada corrente usando as leis de Newton também. Bom gente então foi isso no vídeo de hoje eu espero que você tenha gostado não esquece de curtir se inscreve no canal compartilhe com seus amigos e já me segue lá no Instagram para ficar por dentro de tudo tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo gente beijo tchau 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 tchau